Atenção, foi dada a partida para o segundo, para um leve atraso após o larga para a Dali Condessa, mas largou na carreira. Assume a primeira colocação bem aberta a Hard Mirage, ela cruza o espelho na primeira passagem e vai contornando a curva do paddock na liderança. Ela tem pequena vantagem para a cut and sexy em segundo, a terceira colocada é a finessência. Em quarto vai melhorando por fora a Dali Condessa, deixou em quinto em formal concept, último posto para a vaga certa. A altura dos últimos 1.200 metros vem na dianteira a favorita Hard Mirage, ela tem um corpo escasso de vantagem para a cut and sexy brigando com a Dali Condessa pelo segundo posto. A dois corpos em quarto vai a finessência, em quinto por junto a cerca interna em formal concept, até a última colocada a vaga certa. A altura dos últimos 800 metros, a ponta é de Hard Mirage, ela tem um corpo escasso de vantagem para a cut and sexy em segundo. A terceira colocada é a Dali Condessa, número 1 atacada por fora pela finessência. A dois corpos em quinto vai em formal concept, com a vaga certa em último. Inicia o contorno da grande curva desse segundo par, o Hard Mirage tem a ponta desde a partida. Um corpo escasso de vantagem para a finessência passando para a segunda. A terceira colocada por junto a cerca interna é a cut and sexy. Em quarto vai Dali Condessa, começam a evoluir do fundo do lote, vaga certa e em formal concept. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse segundo páreo. E desde o pulo de partida, a ponteira é a Hard Mirage. Ela tem dois corpos de vantagem para a finessência, tentando manter-se na segunda posição. É atacada pelo centro da pista pela competidora número 1 de Dali Condessa. E bem aberta, começam a evoluir a vaga certa. A altura dos últimos 150 metros. Desde o pulo de partida, a Hard Mirage tem a ponta. Ela tem um corpo escasso de vantagem, ataca por fora a finessência. A finessência dá carga sobre a Hard Mirage. Elas vão ficando emparelhadas no disco, cruzam a faixa final. Vamos aguardar. Entre Hard Mirage e finessência, a terceira colocada foi a vaga certa. Depois Dali Condessa, cut and sexy e informal concept.